Música 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 E aí, ali dentro da prova, a Mariana da Boa já passou por um, ali dentro da prova, a Mariana já passou por um, passou por um, passou por um, passou a Larissa Guerreiro, todas em categoria, 3, 5, 7, já vai se ver. Uma volta, uma volta, a Mariana da Baibora já resolveu, agora vai receber a Mariana pode brumar suas mãos, do diretor de fogo, o Alteneima, vai receber a Mariana já articulada, das mãos do Alteneima, a Mariana vai dar, a Mariana vai dar, a Mariana vai dar, a Mariana vai dar, a Mariana passa a Nicole. A gente vai passar aqui no lado de chegada A gente vai passar aqui no lado de chegada